E as três passagens de cortesia que eu emiti também são cortesia free. Só que eu quero que vocês saibam que tudo isso que vocês vão ver aqui agora é tudo com milhas e é de graça. E eu tenho agora, para esse ano, mais três. Uma internacional e duas nacional. Uma pelo diamante e duas pelo Company on Pass. Eu emiti todos os meus vouchers que eu tenho de graça através do Company on Pass. Então vocês vão ver ali que está aparecendo que eu tenho dois trechos cortesia e eu posso utilizar um desses trechos cortesia. Está vendo aqui? Mas não é verdade. Aqui não foi atualizado, portanto a informação não é verídica. Então o que acontece? Essa informação aqui não está real. E é o que eu quero contribuir com vocês para vocês saberem o que eu fiz. Eu liguei ontem para a Azul e fiquei uma hora e meia no telefone. Uma hora e meia, vou mostrar para vocês aqui. Uma hora e meia no telefone. Observem aqui, observem aqui, que eu fiquei no telefone até a hora que eu estava aqui, eu estava aqui ligando para eles ainda. Eu fiquei uma hora e vinte e três. Nesse tempo que eu fiquei uma hora e vinte e três na Azul, diamante, tentei no internacional e não consegui, porque a Azul está com uma promoção com 20% de desconto em viagens. Então todo mundo ligou ao mesmo tempo. Quando eu liguei, eu só escutava as pessoas falarem assim, o Infinity, eu quero usar o Company on Pass. Ou seja, estava todo mundo ligando para emitir o voucher do Company on Pass. Pois bem, o que aconteceu? Nessa uma hora e meia que eu fiquei no telefone, eu emiti três passagens espelho grátis e emiti três passagens minha grátis. Por que você fala que a sua é grátis, Leandro? Porque a minha passagem, eu não comprei milhas, eu ganhei usando o cartão. Então, as minhas passagens que eu vou mostrar para vocês, são todas free. E as três passagens cortesias que eu emiti, também são cortesia free. Só que eu quero que vocês saibam que tudo isso que vocês vão ver aqui agora, é tudo com milhas e é de graça. E eu tenho agora, para esse ano, mais três. Uma internacional e duas nacional. Uma pelo diamante e duas pelo Company on Pass. Só para vocês terem ideia. Portanto, eu estou mostrando para vocês isso. que eu tenho aqui, por exemplo, Uruguai, São Paulo, Uruguai, seis mil pontos. São Paulo, Uruguai, seis mil pontos de graça. Natal, Ilhéus, Florianópolis, Lisboa, tudo de graça. Se eu pegasse a passagem executiva, tá? Executiva. Se eu pegar para vocês aqui e mostrar o voo da Azul, da Lisboa, deixa eu mostrar para vocês virem aqui. Cara, foi uma hora e meia, mais uma hora e meia bem feita. Três passagens aéreas grátis, três passagens de cortesia grátis, tudo com esse cartão aqui. Tá? Então, gente, faz direitinho, trabalhem. Olha que maravilha. Olha lá, Leandro Vieira lá. Só tem eu no avião, ó. Maravilha. Olha lá, Lisboa. Aí vou eu. Olha lá. L, Leandro, olha lá. Lisboa, executiva. Tá vendo? Sou o primeirão da cabine, ó. Maravilha. Estou bem no bico do avião. Então, olha lá que beleza. Tá vendo que maravilha? De graça, gente. Hotel de graça, hotel de graça, avião de graça, transfer grátis. E pasmem vocês, que eu quero falar com vocês aqui agora. Vocês lembram que eu fui para Miami esse ano? Eu não fui para Miami, eu, Edinho e Jean? Então, eu usei o quê? O Tudo Azul, Unidas. Eu liguei na Unidas e reservei o carro de graça, ida e volta. Campinas, Sorocaba, Guarulhos. Guarulhos, Sorocaba, de graça. Eu falei, é só dois por ano, né? Eu falei, eu vou tentar a sorte. Não falei nada. Simplesmente mandei o e-mail para o e-mail e pedi para a central me ajudar. Olha aqui, gente. Que maravilha. Dá uma olhadinha. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Central de reserva, Tudo Azul. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Central de reserva, Tudo Azul. Olha que maravilha. Reservei hoje para viajar para... Ah, esqueci de falar. E também Fortaleza. Salvador? Salvador. E também Salvador. Então, olha. Reservei duas diárias de grátis. Duas diárias de grátis, hein? Duas diárias de grátis. Duas diárias grátis. Em março. Em março que nós fomos? Não, agora a gente foi para Miami. Para Miami e agora mais duas de graça. Com esse cartão aqui, ó. Ou seja, transfer de graça. Tá? Então, aí você vê muita gente viajando. Eu fiquei vendo o pessoal ligar, 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 ligar. Cara, trabalha direitinho. Esse ano, o seu cartão. Tá? Usa o Companion Pass. Usa o Diamante. Executa. O atendente me falou que ele... Olha o que ele falou para mim e eu falei para o Clóvis. O atendente me falou que eu sou o único cliente que ele atendeu até hoje. Ele pôs três anos de azul. Nesses três anos de azul, ele pôs que eu sou o único cliente que ligou. E não perdeu os Companion Pass. Eu sou o único que não perdeu. Porque ele falou que o pessoal liga, compra a sua passagem e deixa do espelho. Aí depois ele lembra de ligar e pedir a espelho, ele perdeu o prazo. Não tem acordo. Passou, perdeu, dançou. Então você vê, eu emiti três passagens grátis. Três passagens espelho grátis. Tudo pelo Companion Pass. Tá? Então, ó. Trabalhar direitinho. Fazer os trabalhos com o seu cartão. Ganhar milhas. Usar as estratégias do dia a dia. Vale muito a pena. Amanhã, eu sei que tem gente que não tem esse cartão. Amanhã eu vou ensinar vocês a ganhar milhas para quem não tem cartão de crédito. E eu vou fazer amanhã vocês entenderem uma coisa que é muito legal. E eu vou fazer amanhã vocês entenderem uma coisa que é muito legal. Na live de amanhã, eu vou ensinar vocês a mudar o seu hábito para você ganhar muitas milhas mesmo não tendo cartão de crédito. Mesmo não tendo cartão de crédito, você pode usufruir de tudo isso de graça. Tá? Então amanhã, não percam, eu vou ensinar vocês amanhã para quem não tem cartão de crédito e quem tem, mudar o seu hábito, seus hábitos para ganhar milhas e pontos. Tá? Amanhã a gente vai fazer um trabalho legal com vocês aí de graça suculé. Tá? Maravilha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.